Galera, estamos hoje aqui, mano, no Midas do Ferro Velho. Já deixa seu joinha, se inscreve no canal, porque cada dia que passa, a coisa tá ficando mais séria. Microsoft na área daquele modelo, mano, já deixa seu joinha, porque eu falava uma coisa pra vocês. Eu tava aqui pensando o que irei fazer, e eu acho que eu tenho uma luz. Temos aqui a nossa nova aquisição, que é o Corvette C8, né? É... 2022, eu acho, 2023. 2023, tá precisando de uma reforma, de um dono, a gente vai capear ele pra fazer um dinheiro. Vamos colocar ele aqui no Lava Jato, rapidão. Só que antes, gostaria de falar pra vocês, relacionado ao Plymouth Fury, a Christine. Se vocês não viram, no último episódio, eu achei cinco peças raríssimas dela. Olha, é um azul isso aqui, maneiro. Achei cinco peças dela, e eu fiz um negócio hoje, que a gente vai tentar ver se acha mais peças dela, pra gente finalmente concluir a segunda temporada. Como que a gente vai concluir a segunda temporada, Mike? Vou mostrar pra vocês. Vocês lembram que eu falei pra vocês, que se a gente completar ela toda no Ferro Velho, até 75%, 75%, a gente vai ter um bônus de 200 mil, certo? Se a gente conseguir completar ela 75%, a gente vai conseguir um bônus de 75 mil. Nós estamos, ó, de 200 mil, quer dizer. Nós estamos agora, nesse exato momento, com a estrutura 100%, né? Com a carroceria em 23%, partes do carro 10%, interior 13%. Eu acho que eu já consigo resolver a parte do interior, mano. Então, já vamos dar uma futricada aqui no interior dela. Dá aquela espumada, aquela limpada boa. Isso, deixa eu ver como é que ficou. Já ficou mais bonito, né? Ó, eu acho, pra ficar mais justo, os interiores também tinham que ser comprados. Tinha que ser comprados, não. Tinha que ser achados. Mas a gente não consegue recuperar estofado. Então, assim, infelizmente, a gente vai ter que comprar estofado, mandar fazer estofados aqui, né? Então, o carro não vai sair 100% original. Mas, o que interessa pro colecionador, eu acho, é a carroceria. A carroceria tá no original, né? Assim, eu acho que já vai dar bom. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Interior continua 33%. As partes estão 10%, a carroceria tá em 23%. Eu, mano, entrei aqui, ó. Aqui mostra mais ou menos as partes que ela precisa, tá vendo? Eu peguei todas essas partes. Eu vou tentar até os vidros, tá? Então, não vai ficar um carro muito bonito. Mas, acho que vai dar uma grana pra gente, se a gente conseguir completar 75%, ganhar 200 mil de bônus, mais a venda do Prime of Fury, beleza? Olha só pra vocês verem. Eu já anotei todas essas partes aqui. A gente precisa, então, de 4x3. É quanto, amor? Então, rapaziada, temos 12 partes aqui para mexer, certo? Para achar. Essas 12 aqui, eu tenho elas como prioridade. Então, farol dianteiro, porta dianteira, vidro traseiro, para-choque, frente, para-lama, lanterna traseira, carroceria, farol dianteiro, tampa de válvula. Essa tampa de válvula, eu acho que vai ser muito difícil achar. Então, vamos lá já, né, mano? Naquela garimpada monstra que eu tô ligado que vocês gostam. Já deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pra Sobrinho Periquito, todo mundo. Por que eu tô falando isso? Porque, mano, o canal, pro YouTube saber que tá se inscrevendo, gente, pra eu mandar pra mais pessoas, porque o YouTube tá nessa frescuragem agora. Se não se inscreve, fica só vocês aqui. Então, vamos trazer e levar pra mais pessoas. Pega o telefone de pai, mãe, periquito, Sobrinho. Vai se na escondida, canal Microsoft. É, vira os pó, quero ver. Duvidem, duvidem, duvidem. Vamos lá, então. Já estamos aqui no ferro, velho. Aquela garimpada o mais rápido possível. Mano, vai ser uma garimpada monstra. Vai aparecer em timelapse aí, vocês diminuem o vídeo pra vocês procurarem junto comigo. Se eu deixei alguma coisa pra trás, comente aí o minuto, tá? E tals. E vamos que vamos. Vamos lá. Galera, acabei de achar aqui um vidro, hein? Ó, carroceria dianteira vidro A, 52%. Eu acho que é uma coisa interessante, coisa boa. Vamos lá. E aí E aí E aí Acabei de achar mais um achado Prima de Fury para a lama traseiro direito Isso é muito importante Depois de que? Meia hora aqui Opa! Para-choque traseiro Achei mais uma coisa Achei mais uma coisa Eu acho que eu já tinha esse para-choque traseiro Mas está valendo Qualquer coisa eu troco com um rapaz Que tenha um outro Prima de Fury Porque achar um desse é difícil Hum, Bel Air Hum, vamos lá Vamos mais aqui Vamos trabalhar mais Daqui a pouco a gente acha Galera, eu achei aqui um vidro direito Aqui eu vou Está 10% Eu vou pegar Porque assim, né A meta é 75% Então Oi, achei o lateral esquerdo Que da hora Ai, papai Mano, eu estou garimpando aqui Já tem uma cota Já tem um tempo Sério Mas vamos embora Eu vou catar todo o cantinho aqui Toda a viela Toda Deixa eu É, eu vou pegar por aqui Vou pegar por aqui Vamos lá E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Manos, eu tive uma ideia. Dá pra gente ir em celeiros também procurar peça. E eu sei que tinha um mapa de celeiro nessa montanha aqui, ó. Achei. Eu vou comprar ele e vamos lá nos celeiros também ver o que a gente acha. Ó, macerate, ó. Essa é a macerate ou a Aston Martin? Aston Martin, Marco. Ai, que vergonha. Ó, achamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete peças e um mapa de celeiro. Pagamos mixaria, mano. É a ideia. É a ideia. Eu fiquei aqui um tempo, viu, rapaziada? Vocês vão ver em time-lapse aí. Mas tentei pegar tudo minuciosamente pra ver o que a gente acha. Já estamos aqui e vamos tentar recuperar essas peças. Só dá a recuperação nessa. Beleza. Essa daqui também. Deu recuperação em três das que a gente pegou. E eu nem sei se alguma dessas a gente usa. Essa. Nossa. Ó, o friso do negócio aparecendo, meu parceiro. E essa. Aê. Ué, fica só de um lado assim, né? E o do outro fica com a roda normal? Ou eu peguei dois modelos diferentes? Eu não tinha um para-choque. E agora eu tenho. Beleza. O que mais que eu comprei? Porta. Comprou umas portas vacanadas aqui. Ó, uma eu já tinha. Agora eu tenho um vidro. Pegamos uns vidros. Esse aqui tá 45%. Tá. É aqui. Eu não tenho. Esse aqui eu tenho aqui ele. É, mano. Para-brisa. Eu tenho um de 53%. E esse aqui eu não tenho. Grade. Não tenho. Não tenho. Retrovisão eu tenho. 100%. Que eu acabei de colocar. Isso. Tá tomando forma, hein, rapaziada. Belezão, véi. Tá tomando forma. Se você caiu de para-quedas aqui agora. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ó, a carroceria já foi pra 51%. Bom, muito bom. Muito bom. Mas o estado geral ainda do carro é crítica. Então vamos fazer o seguinte. Já vou também pegar essas rodas aqui. E ver se elas dão reparo. E já que são as originais. Nossa, mano. Tem coisa aqui. Pera aí. Deixa eu já tirar. Tomara que essas rodas dão reparo, mano. Eu não entendi. Será que essa parte do Climate Fury aqui é assim mesmo? Essa daqui tá assim para-aluma? É assim mesmo? Eu não sei, mano. Eu acho que os dois lados tem que ter o para-barro, né? Não sei. Eu acho que eu tô vendo coisa. Não sei. Essa aqui já veio sem roda. Vamos tirar os pneus. 15, 70, 215. Beleza. Conseguimos tirar todas as duas. Tudo ok. As duas não. As três, né? Não dá recuperagem aqui. Ai, dá recuperação aqui. Ótimo. Ó, essa daqui 78. Eu tenho que achar mais uma roda dessa. Roda básica 01. Deixa eu anotar aqui. Pronto. As quatro, as três, quer dizer, as quatro. Oh, meu Deus do céu. As três tá ok. Vou fazer o seguinte, mano. Já vou descer esse motor. Já vou tirar esse motor daqui. Não tem óleo. Não tem óleo, tá ligado? Eu tenho quase certeza que não tem óleo. Só falta ela vazar o sangue dos inimigos aí, tá ligado? Olha lá. Pavor. Ah, tá. Pera aí. Só falta ela vazar o sangue dos inimigos aí. Porque esse aqui matou gente, hein, doido? Oh, assiste a temporada inteira pra você entender o que tá acontecendo. Você caiu e para a queda nesse aqui, beleza? Vamos lá. Vamos tirar aqui, ó. O cardan. A caixa de câmbio. Tirar os trincudo aqui. Deixa eu arder. Tirando a caixa de câmbio da criança. Mano, eu tô pensativo aqui no que que eu vou fazer com esse carro. Seria, mano. Ué. Ó, tem que tirar a caixa de direção. Tirar aqui o terminal. Tem terminal aqui? Ó, tem. Eu vou desmontar essa suspensão toda logo de uma vez. Pera aí. Tchau, tchau. Desmontei tudo, rapaziada. Foi tudo. Não tem mais nada. Vamos tentar recuperar o que dá pra recuperar e montar o que dá pra recuperar. Pera aí. Colocar aqui. Prime of Fury. Retirar esse motor daqui. E vamos dar uma olhada nas peças dele que tá aqui também. Colocar motor. É esse aqui. Beleza. Nossa, o motor tá okaco. Deixa eu tirar uma vareta daqui. Deixa eu dar uma olhada nesse bloco pra ver se dá recupera. Se der recuperação vai ser ótimo, né, rapaziada? Aí, ó. Aí, ó. É, eu acho que os pistões já eram. Tudo preto, ó. Hum. E, ó, detalhe. Tem nem capa de biela lá pra segurar, ó. Tudo solto. Ah, mano. Tá 38%. Ó, dá recuperação no bloco ali, hein. Dá recuperação no bloco. Cadê o bloco? Ó. Deu recuperação no bloco, parceiro. No bloco não. No cabeçote. Desculpa. Vamos dar uma olhada aqui. Vou tirar o restante. Comando de válvula. Eu, mano, vou tentar deixar esse carro o mais original possível. Porque carro caro assim, carro raro assim, ele merece ser respeitado, tá ligado? E ainda mais que o bicho é assassino. Aí você tem que ter mais respeito ainda, velho. Aí, ó. Beleza. Tirei o bloco também. Ó. Ixi. O bloco não dá repair, hein. O bloco tá 9%. Qual que é o bloco que a gente precisa? De um bloco V8 OHV tipo C. A gente precisa de todas as peças que forem laranja. Vamos dizer assim. Que ele é um motor laranja. Tá. Vou recuperar as peças dela aqui. Pera aí. Beleza, rapaziada. Consegui recuperar todas as peças aqui. Algumas, né? As que deram recuperação. Temos várias peças aqui que ficaram pra trás. Pistão, polia, esses trem tudo. Vai pra vala. Eu tenho uns pistões zero aqui, mano. Que eu comprei esses dias e não usei. Cadê eles? E é pistões com 1.3. Foi no motor do... Não lembro. Mas foi um motor aí. Eu acho que foi um motor do Camaro da Nascar. Tenho quase certeza. Porque eu comprei e comprei errado. Ó. Eu vou usar os mapas de celeiro que eu tenho. Cadê ele? Aqui, ó. Tem um aqui. Tem outro aqui. Pra ver se eu acho peças pra esse bicho. Eu acho que só são esses dois galpões que eu tenho mesmo. Vamos, vamos, vamos. Tomara que dê certo. Como o bloco daquele motor tá ruim, rapaziada. Se eu achar um carro aqui que tenha... Que tenha... Ó, só o Mustangão aqui, parceiro. Do único, ó. Que Deus o tenha. Ó o motor que é esse, doida. Qual motor que é esse? Quero saber qual motor que é. Ó o motor. Nossa, é o V8, um carb, velho. Se ele fosse o C, eu levava. Nossa, 65 mil. Que ele ia tá... Ah, não. Não é o Runigan, não, mano. Mas parece, mas não é o Runigan. Parece, mas não é o Runigan. É o RTR. RTR Fastback, é. Ó, temos aqui um carrinho velho também aqui. Não. Só que o que me interessa... É achar alguma coisa de Climate Fury. Isso que me interessa. Achei até um Super Charge ali. Deixa eu ver. Onde mais? Não tem nada aqui. Vamos ver aqui. Olha, achei um farol do Climate Fury. Christine, Christine. É o esquerdo? Ah, o esquerdo... Não, o esquerdo eu não tenho. É ele mesmo. Uh, papai. Achei um negócio aqui. Deixa eu ver se tem... Tem nada mais por aqui. Deixa eu procurar por aqui. Não tem. Também não tem. Nossa, na hora que eu li Plymouth aqui, eu cheguei a ficar feliz. Mas é do Rod Runny. Tá. É do Rod Runny. Nossa, esse celeiro aqui é bem grande, né? Caramba. Tá. Eu vou encapeando os lados tudo pra ver se eu acho alguma coisa. Fallout, vitória. Virar brinquinho. Pareceu do... Né? Pareceu o que a gente tá precisando, mas não é dela, não. É da GM Lesabre. GM Lesabre. Não tem nada. Deixa eu ver se eu mexer embaixo, mexer em cima. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Faganizonda, Camaro, Fiesta. Tem mais algum por aqui? Tem não. Bloco, cabeçote. Essa caixa aqui, eu tô sentindo que é essa. Ó, ó. Não, não é. Vamos na próxima caixa. Deixa eu ver. Vamos nessa. É essa. Também não é. Muito menos essa. Caramba, velho. Deixa eu ver nessa. Achamos um farol, mano. Tem mais uma caixa por aqui? Tem não. Deixa eu ver essa aqui. Essas pequenininhas que guardam os trembão pra nós. Não tem também. Deixa eu ver essa. É, mano. Tá difícil, viu? Ó, achei uma caixa. Não sei pra que serve não, mas a gente tá comprando. Achei uma caixa dentro da caixa. Ahn. Deixa eu ver. É aqui que vai vir o bruto. Plymouth Fury. Capu! Uh, papai! Aleluia! Valeu, papai do céu. A gente tem um capu 70% na quebrada, velho. Ahn. Ahn, lasqueira. Receba! Nós não tinha ele, hein? Agora, mais um. Pra fechar. Pra fechar com chave de ouro. Nossa, que garimpada maneira essa daqui, velho. Plymouth Roderone. Toda vez que eu vejo Plymouth, eu vou ficar achando que é o Roderone. Que é o Fury. Vamos lá. Poxa, podia vir mais alguma coisinha, hein? Só assim, mais uma coisinha. Oi, farol esquerdo. Achei mais um farol. Ó, 99% esse. Apesar que eu já tenho, né? Apesar que eu já tenho um. Achei dois farol do mesmo bagulho, mano. Ó, achei uma BMW aqui também. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa do Bruto. Ó. BMW Zona Zero Roderone. Deixa eu ver que motor que ela tem. Que motor? 6 caneca. Vai que o cara fez swap. Não sei. Suar com um motor mais antigo é complicado, né, Microsoft? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que me interessa. Nada. Nossa, aqui tem muita coisa. É só tomar cuidado pra não... Primal de Fury. Vidro. Ah, vidro. Ah, pô. Chegou da azia, ó. Nossa. Deu uma azia violenta agora. Ó, tem essas caixinhas moitadas. É as melhores. Tá vendo? Quando a gente tenta procurar, procurar, procurar. Dá certo, meu parceiro. Eu acho que eu cacei tudo aqui, mano. Cacei tudo. Não tem mais nada. Vamos voltar à oficina. 514. Nossa, aqui é duas... Dois faróis dianteiro esquerdo. Eu já vou comprar o de 99. Dianteiro esquerdo. O que que eu achei? Dois faróis dianteiro esquerdo, mano. Eu pego um vendo o outro. Vou virar assim agora. Microsoft peças de Prime Multifúrio homicida? É. Vem aqui. O carro que mata todo mundo? É. Vem pra cá. Eu tenho todas as peças. Beleza. Já temos as pecitas. Ó. Já vou acertar aqui. Já vou acertar aqui. Ó. Poxa, garimpada de hoje. Foi top, meu parceiro. Foi. Aí. Farolzão do bruto. Ô, eu já tinha um capô. Não tava lembrando que eu tinha um capô, velho. Deixa eu ver se esse capô... Os dois é o mesmo capô. Tá, deixa eu abrir uma caixa aqui. Vamos ver o que que ela vai vir pra mim. Eu quero o dois e o quatro. Abri outra... Ganhei outra caixa. Abri a caixa. Vai. O um e o cinco. Ó. Ganhei outra caixa. Caramba, eu tô cheio das caixas. Agora é o dois e o três. Não. O três e o quatro. Abri outra caixa. Mano, eu vou ficar aqui abrindo caixa o dia inteiro pra vocês. O dois, o três e o quatro. Ganhei um mapa de celeiro. Aí, pô. Tem mais uma pra abrir. Vamos lá. Um e o cinco de novo. Ganhei uma grana. Outra caixa. Ó. O dois e o quatro. Mapa de celeiro. Ganhei. Mais dois mapas de celeiro. Muito importante. O celeiro é o que vai salvar a vida da gente. Achei metade do carro no celeiro que eu já tinha. Mas tá valendo. É. Não. Não tinha o farol, né? Esse vidro da esquerda. Eu também acho que... Deixa eu ver aqui. Ah. Eu tenho sem aquele bagulho de venda. Eu acho uma... Isso. Mas tá ligado? Beleza. Mano. Carangão tá com. Tá ficando em style. Aí. Vamos então. Vamos botar a suspensão. Deixa eu ver quantos por cento. 100% inteiro. Carroceria já tá 57, 73. Eu preciso deixar uma média de 75%. Então tem muito serviço ainda. Relaxa, tá? A estrutura tá 100%. Nós vamos começar a mexer nas partes agora. Vamos que vamos. Eu tenho que montar essa suspensão, né, meu parceiro? Essa é um trem que trabalha e uso. Esse tal dessa bicha aqui. Vou mexer na suspensão aqui e a gente já volta. Eu tenho que montar essa suspensão aqui e a gente já volta. Eu tenho que montar essa suspensão aqui e a gente já volta. Eu tenho que montar essa suspensão aqui. É, galera. Colocamos aqui então o nosso... Nossa suspensão. Falta colocar aqui um wishbone. Eu já vou até pegar pra colocar ela, tá ligado? Comprar dois coxins. Não, dois não. É um só. O outro lado tá funcionando. Então, peraí. Vamos comprar uma mola aqui também. O wishbone. E bora ver o que que pega, rapaziada. O nosso Climate Fury vai ficar legal. Eu montei a suspensão inteira com as peças. Algumas peças que a gente recuperou. Outras eu precisei comprar, né? Mas o motor eu vou fazer o possível pra já pegar as partes dele, né? Vamos tentar pegar ele todo no ferro velho, tá ligado? Como a gente conseguiu restaurar o bloco, eu já vou descer esse carro aqui e a gente vai mexer no bloco. Eu nem lembro se a gente... Peraí. Ah, eu recuperei as rodas. Recuperei três rodas. Eu preciso de uma roda básica. Uma roda básica 01. E vamos abrir esse capô aqui. Eu acho que... Nossa, mano. O bloco... Deu ruim, né? O bloco não se pega. Vamos lá. Vamos dar uma andada aí, mano. Pra ver se a gente acha mais alguma coisa. Eu vou dar mais uma garimpada. Enquanto isso, Corvetão fica esperando nós aí. Beleza, Corvette? Vambora. Vou tentar sair capiando aqui pra ver se a gente acha alguma coisa do 8HCC. Que é o 8HCC. E vamos ver se a gente acha mais algumas partes aí dos para-choques e tudo. Eu dei mole porque eu tinha que estar lá. Eu tinha que ter dado uma olhada no que que tá faltando. Pra gente não comprar peça repetitiva igual eu fiz com o capô. Vocês entenderam? Mas eu acho que tá valendo. Tá valendo e vambora. Vamos ver o que que eu acho aqui. E aí Achei um para-brisa 82% aqui, rapaziada. Olha, eu acho que vou ficar com ele, né? Vou ficar com ele. Olha, para-brisa, pô. Tá ligado? Vamos ver se tem mais alguma sorte aqui. Se a sorte tá do nosso lado hoje. Olha, é um bora, velho. Quatro cilindros. Borazinho, quatro cilindros. Nossa, é um projetinho maneiro rebaixar, hein? Jogar umas orbital. Ai, mano. Carro da Volks pra mim tudo tem que ser orbital. Ó, ó. Plymouth. Na hora que eu vi Plymouth ali. Ah, mano. Vambora. Vamos caçar. Achei uma outra baratinha aqui. O que que é isso? Um Royalton. Carro Paraguai. Ó, achou um mapa de celeiro. Vamos pegar. O mapa de celeiro tem umas peças boas. A gente tá procurando aqui, galera. Peças de V8 OHCC. Ou peças da carroceria. Tá ligado? Porta a gente já tem, então eu vou deixar. Mas achei uma porta ali. O que eu queria mesmo era o sistema de... Aquele sistema que fica em cima ali do motor, sabe? Eu acho que deve ser uma das peças mais caras que ele tem, mano. Achei um paralama direito. Acho que paralama direito a gente tem lá, né? A gente não tem paralama esquerda. Aqui, ó. Difícil, mano, achar uns bichos... Uns bichos que prestam, mano. Achei outro retrovisor do Plymouth Fury, mas eu tenho uns dois retrovisores. É, mano. A coisa tá ficando séria. Achei um vidro da esquerda. Vou pegar esse vidro aqui. Eu não tenho. Mano, tem esse monte e aquele monte ali. Vamos ver. Tem outra lata. Nossa, mano. Tá complicado, viu? Tô pensando aqui o que eu posso fazer, mas... Eu tô achando que a gente vai terminar essa série. Eu tô achando, mano, que a gente vai terminar essa temporada sem terminar o Plymouth Fury. Mas e qualquer coisa a gente deixa pra terceira, porque não é fácil. Não é fácil. Vocês perceberam, eu troquei até de roupa. Nós estamos um dia depois... Um dia depois, não. Dois dias depois daquela gravação, né? E assim... Aí, ó. Precisamos de um bloco. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou no leilão. Eu vou no leilão de veículos usados. E eu vou ver um carro que tá com 8C. Aquele V8 OHVC. Pra fazer um transplante, sabe? É lógico, eu vou ter que reformar. Deixa eu ver aqui. É um MAG. Não, eu preciso de um 6P. Deixa eu ver esse dojão aqui. Quem que vai transplantar o Plymouth Fury? Quero ver quem que vai transplantar. É OHV 6P. Não. Não vai rolar transplante com esse. Mano. Esse motor aqui tá inteiro. Que motor que é esse? É um Ford Cobra Jet 429. Caramba. 500 cv. Mas eu não vou botar no BLEM. No BLEM no Prime Fury 500 cv. Ele vai querer atropelar eu, pô. Ele vai querer passar no Monserol. Transplante. Calma, calma. Vai dar certo. Shell BGT 500. Você tá de sacanagem. Eu não acredito que eu achei um GT 500 aqui. Você tá de saca. Shell BGT 500. Shell BGT 500. Ah, meu parceiro. Você me desculpa. Mas esse aqui eu vou levar pra casa. Sem motor mesmo. Nossa. Eu não tô botando fé, velho. Galera. Eu acabo de achar o Leonor. Ixi, e agora? Hã? E agora? E agora o quê? E agora que eu vou levar pra casa. Hã? Tem dinheiro pra pagar? Não sei. Ah, você esqueceu dessa parte. É, eu esqueci dessa parte. É, eu esqueci dessa parte. É, tem dinheiro pra pagar, papai. Eu não tô acreditando, velho. Eu nem sabia que eu tinha esse mod. Que bom. Na hora que eu olhei, o zóio até brilhou, velho. Esse aqui eu não vendo, não troco, tá? Já vou falando logo de uma vez. Não adianta falar que tem que vender. Não adianta falar que tem que vender. Que eu não vou vender, tá? Esse aqui vai ficar lá na oficina, tá bom? Não adianta. Ixi, eu sei que já... Você que tá comentando agora, para. Para, porque não vou vender. Esse aqui eu não vou vender. Nossa, 28 mil assim, duas estrelas. É meu, fi, é meu. Ixi, é meu. Na hora que eu vi. Ford Cobra Jet 429, eu falei assim. Conheça esse motor. Não, é, eu não sou. É, é, ué. É um dos... Não, esse Cobra Jet é de outro carro, mas... É, assim, é GT 350. É do Shelby, mano. Na hora que eu olhei, o Shelby GT 500, o olho até brilhou. É meu, fi. Pó pagar aí, 37 mil é meu já. Olha nós falindo de novo. Olha eu falindo de novo. Vou pagar as peças. Ixi. Não vendo, não troco, não financeio. Versão Shelby GT 500. Eu não tô acreditando que eu achei o GT 569, mano. Ai, mano. Tem gente que vai se perguntar assim. Michael, por que que você não vende? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Sem corte, tá? Ó. Sem corte, não preciso cortar. Viu, Sarah Soft? Ó. Aqui, ó. É. Ó, eu vou abrir meu Windows. Ó, para vocês verem aqui, ó. Vou abrir meu Windows. Ó, meu Windows tá aberto, né? Aqui, ó. Ó, pai amado. Ó, deixa eu apertar aqui. Ó, o bosta. Ah, só fazer assim, ó. Só fazer assim, ó. Ó. Eu não vou vender por causa disso aqui, ó. Ó, minha licença está lá em breve. Não, não é licença não. Pera aí. Aqui, ó. Eu não vou vender por causa disso aqui. Tá vendo? Não sei se vocês sabem. Mas é um dos carros que eu falei em live. Já falei em live. Já falei em vários outros lugares para vocês. Não vendo. E ponto. Tá? Tamo junto. Achei um carro. Obrigado. Obrigado. Tchau, obrigado. Tá? É só para vocês ficarem cientes do porquê que eu não vou vender o carro. Eu sou fã do carro. Entendeu? E é isso. Nunca te achar dele. Então, né? Não vou vender. E ponto. Acabou. Deixa eu ver aqui se tem um empala. Vamos voltar para o foco. Vamos voltar para o foco. Porque aquele ali eu não vou vender. Coloca aí quantas vezes o Mike falou que não vai vender. Não vou vender. É isso aí. Eu já estou falando para ninguém. Tá ligado? Ó. Mano. Vai ser difícil de achar um carro com transplante para aquilo ali, viu? Tudo ali. Nossa. Esse aqui meu motor tem. Nem compensa. Rod running. Ó. Tem um rod running aqui. É Plymouth, mano. Três estrelas. O motor do bicho está horrível. Eu queria um motor inteiro, mano. Olha para você ver. O motor desse aqui está inteiro. Ó. Se eu pelo menos achasse um rod running com motor beleza. Olha lá. Mas toda vez que eu venho o motor está faltando, mano. Pesado, hein? Ó. Achei um Fury aqui, mano. Três estrelas. Tá de saca. Olha. Tem peças do que eu preciso aqui. E o motor está inteiro. Ah, mas está três estrelas, né, mano? Eu vou desfazer um para fazer o outro. É foda, né? Custei achar, mas achei um aqui, ó. E esse aqui não é nem o Christine. É o normal. O que vocês acham? Vocês acham... A gente está montando a Christine, mano. Não é o normal. A Christine já tem o para-choque para o lado. Porque ela matou um com o para-choque. Tá ligado? Esse aqui está novo. Aquela carroceria lá eu não vou tirar, não. Deixa eu ver quanto que vale isso daqui. Doze mil. Mas três estrelas, mano. O motor está funcionando. Precisa pegar um motor aí de duas estrelas para baixo. Tá ligado? Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Ó. Oito OHV. Não é o seis. Não é o seis. Mas está inteiro. É um motor menor. É um motor bem menor do que ela está acostumada. Quantos cavalos isso aqui tem? 217. Eu estou quase pegando esse Mustang velho aqui. Só para pegar esse motor. Ó. Foi esse aqui, né? Foi esse aqui. Eu acho que vai ser ele o doador, tá? Nossa, olha esse Ford GT40, mano. Agora eu achei o Shelby GT350. Você acredita? Que sacanagem. Parece que sabe o que eu posso. Não, mas vai ser. É o 500 que me importa. Mas quem sabe eu levo esse daqui também. É, você está querendo. Mano, eu vou levar esse GT aqui. Então, já que estamos aqui, por que eu não levo o 350, né? É, ué. É difícil achar. Eu vou ter a coleção dos Mustang e tudo lá assim, tá ligado? GT500, 350, tal, tal, meu sonho de consumo da vida real. E não, lembrando, vai sair vídeo de Mustang aí, se você não viu meu Instagram. Eu estou ciente nos negócios aí, né? Está ciente. É, vai sair vídeo aí, irmão. Do Mustangão da vida real, parceiro. Ó, então vamos lá. Vamos rematar isso daqui, que esse aqui vai ser o doador. Beleza, rapaziada. Arrumamos um carro doador. Vou colocar esse carro aqui lá fora. Ai, que positiva, gente. Ai, que positiva. Eu tenho o GT500 e o 350 na minha garagem. Olha isso aqui. Não tem que ser vendido, hein? É. Não, o 500 eu não vendo. Não vendo. Ponto. O 500 eu não vendo. O 350 a gente reforma e vende, tá? Não tem problema não. Ligo não. Deixa eu dar uma lavada nele aqui. Tem carro aqui, viu, mano? Nossa. Está cheio de carro aqui, mano. Beleza. Para entrar na minha garagem tem que ficar lavadinho, né? Vou botar no primeiro elevador. Vamos dar um esgotado no óleo. Isso. Deixa eu ver aqui. Nossa. Tem até caixa de marcha. Tem cardan. Caramba. O carro está bem completinho. Tomara, mano, que esse motor seja interessante para ele, viu? Não é um motor da Ford. Mas não é um da Plymouth. Né? Os roadrunner lá estavam meio vacaiados. Os motores sempre estavam falhando. Então eu decidi fazer um transplante de um carro que eu gosto. Para lá. Né? Beleza. Ah, não. Espera aí que eu tenho que tirar essa parte aqui também. Beleza. Vamos descer esse motor agora. O Plymouth. Nossa, mano. Ele aceitava o OHV-6P, mano. Ele aceitava o OHV-6P e não aceita esse aqui? Ele não aceita o OHV normal, mano. Está de sacanagem. Nossa. Ele aceita o OHV-6P. O V8-1 Carb. O V8-1 Carb. Esse não é um V8-1 Carb? Ah, não. É esse aqui mesmo. Nossa Senhora. Eu cheguei a suar agora aqui. Nossa. Cheguei a suar no bagulete. Vamos ver. Vou fazer um transplante. Não aceita. Qual motor que está aqui? É o V8-1 HV. É esse. Ele aceita esse aqui. Ai, meu pai celeste. Mano, eu vou tentar fazer um swap no Prime 4. Fully para levar ele para tentar mexer com esse motor aqui mesmo. Eu não vou comprar outro carro. A gente está gastando muita grana, mano. O problema é se esse motor não caber lá de jeito nenhum. Apesar que o cofre do Plymouth, apesar que o cofre do Plymouth é grande. E esse motor é bem menorzinho. Eu tenho medo dele ficar fraco. Deixa aí, mano, nos comentários o que vocês acham que a gente faz. Já estamos deixando aí o carro mais excelente possível. Temos agora, ó. Ah, rapaz. Pera aí, essa porta tem quantos... Eu não acredito que eu tinha uma porta dessa lá, mano. E eu não peguei, velho. A porta lá de esquerda está 11%. Deixa eu vender essa bosta logo daqui. Deixa eu ver quantos por cento isso aqui está. 12%. Vende também. Vender também. Eu tenho que fazer um inventário do que a gente precisa para no próximo episódio a gente tentar catar tudo. Tá ligado? Mas o carro está tomando forma. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Está parecendo aquele gorf na edição especial, sabe? Que é todo coloridinho. É, está parecendo ele. Mas está aí. Está ficando legal. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!